Minasan, Konnichiwa! Priti desu! Vlogu desu! Yoroshu onegashima! Hoje no... Será que isso funciona? Magneita! É um tipo de areia que reage ao magnetismo Este Magneita Nós compramos na Gachapon E em cada capsula nós pagamos o valor de 200 yens Aproximadamente 6 reais e 40 centavos Tá caro! Hummm, barato né? Vamos abrir Esses duresk Sai! Vai grudar no meu cabelo Põe você! Vai grudar no meu cabelo Você não tem cabelo aqui ó Só aqui ó, aqui Apesar do papelzinho estar preto e branco Aqui está dizendo que eles tinham várias cores Nós conseguimos pegar um da cor verde e um da cor azul Dentro da Gachapon vieram Este imã pequenininho aqui Este tipo de areia aqui Que é imantado Você pode encostar o imã aí Vem esse rostinho aqui também Eu acho que é pra fazer tipo um bicho Com esse daqui, coloca aqui Não sei, vamos ver Vamos abrir o imã primeiro Vamos abrir o imã O imã como um Parece até uma bateria É o meio do dia irmãs E agora esse negócio snack Tá grudado ó Abri já o saquinho ó Saiu aqui, peraí Credo, o que é isso? Nossa que esquisito, parece um chiclete Luga, olha isso Luga Não sai aqui É aquele chiclete que ficou chovendo 12 horas na sua boca Parece que tem uns negocinhos aqui ó Uns... O que que é isso aqui? Não sei se está dando para ver aí Mas tem uns pedacinhos Tipo umas areias aí É chiclete com pó de ferro Certeza! Que que a gente tem que fazer com isso agora Luga? Vamos ver se isso daqui reage ao imã Tem que reagir? Ai que tá mexendo Eca! Nossa parece um bicho vivo Ai criou antena Vocês não tão vendo da imã Criou antena Que horror Parece uma leva Vamos ver de perto Uma lesbinha gorda Uma lesbinha gorda Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Tá vindo tudo no imã Vamos aqui ó, mais um Aí, fazer um irmãozinho agora O bicho pegou o imã O imã tá morrendo Estou sendo devorado Era para acontecer isso? No meu eu vou colocar aqui Um rostinho nele E a boca Será que você vai ficar igual dito? Agora vamos ao teste do imã Vamos ver o que que dá para fazer aqui Muito esquisito ele tá mexendo Hum... Vou fazer... Aaaa Aaaa largar Olha o imã Coitoso Ai que desespero Sai imã Ém larga Preciso dar um nome em você Magneto Ai ó como você ficou vem aqui seu Magneto Não é pra fazer isso Ah tá bom vai Pega o imã aí Ai, que esquisito, olha isso, você, parece que você está com um carro na cabeça, ai, está fundendo, vou pegar o imacido logo, nossa, é forte, né, olha como mexe, eu achei esse brinquedo aqui bem interessante para crianças, para elas descobrirem esse poder magnético, a reação que causa essa atração nesse bicho estranho, eu achei bem legal ficar observando aqui, parece que está vivo mesmo, Quando eu era criança, eu lembro que para descobrir esses poderes magnéticos, eu tinha coisas bem simples, era pegar um imac aqui assim, deixar um em cima da mesa, pôr o outro embaixo, oh, está mexendo porque eu ponho magnético, brincava com essas coisas, olha, não só esse produto que nós estamos mostrando hoje, mas eu acho bem interessante também outros produtos que a gente comprou, assim, por um preço baixo, para a gente poder experimentar, conhecer essas coisas diferentes, que nem a Prit comentou, que eu me lembro quando eu era criança, Mas era exatamente isso também, brincar com os imãs na mesa, mas nada como isso, seria bem legal ter conhecido isso já quando criança, mas felizmente agora, nunca é tarde para ter novas experiências, eu pude brincar com esse tipo de coisa, achei bem interessante, parece um bicho mesmo, o que me deixa surpreso com esses produtinhos aqui, é sempre o preço acessível para todas as pessoas, aprovado! E o que você achou dessas nossas gosminhas estranhas que reagem ao imã? Você já brincou com algo desse tipo? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos! E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também, como será que isso funciona? Então inscreva-se e não clica mais em nenhum dos nossos vídeos! Mata, né? Bye, bye! Mata, né?